Paula Alonso, que é designer de produtos, ela e o bebezinho que tá aqui, tudo bom? Bem-vinda! Eu que agradeço. A Paula comentou comigo que ela não pode nem chegar perto do limão agora nessa fase, é isso, Paula? Nossa, nem olhar pra ele. Jura? Nem limão, nem limão de nada. Tá tenso. É assim mesmo, Tati? As gravidinhas têm isso? Porque eu era o contrário, eu adorava coisa ácida na gravidez. Aham, principalmente nos primeiros semestres aí, períodos de pirose, né? Ah, eu pensava que era só três meses. A ingestão do limão, né? Agora ela já falou semestre, eu falei, nossa, pensando que era trimestre. Eu tô de 18 semanas, acho que é quatro meses e meio. Nossa, eu tava esperando que ela falasse o trimestre. Gente, eu adorava coisa ácida. Sabe o que eu tomava na gravidez? Eu fazia salada com vinagre, azeite, sal, depois eu bebia aquele vinagre. Ah, que delícia tomar aquele vinagre da salada, gente! Depois eu quase morria de azia, né? Mas tudo bem, né? Depois era depois. Deixa longe. É, espera. Você vai ver que a gente estiver no oitavo mês, você vai lembrar de mim. Ah, vou, vou, deixa lá. Vou botar, tomar um vinagre. O que a gente vai fazer hoje, Paulinha? Uma caixinha, porque o pessoal não tá podendo gastar muito. As pessoas falam assim, ai, Paula, ensina a fazer alguma coisa facinho aí pra gente, que não gaste muito pro dia dos namorados. Mas pode ser pro dia das mães, porque tem coração, então, né? Abre a caixinha. Deixa eu abrir a caixinha, vamos ver. Ó, vem aqui comigo, ó. Abre ela. Ah, não! É um coração, tá vendo? Ela é cheia de coraçãozinho. Uou! E a ideia é que aqui, nesses, os quatro lados, pode escrever uma, um sobre a história, pode colocar, mandar aí no xerco descolorido, reduzir a foto, colocar a história. Sim, vai ficar tão bonitinho. Ah, e o mais gostoso, né, gente? A sua energia, né? Sim, aí pra fechar tem que apertar um pouquinho ela, isso, e fechar. Pronto, olha que graça. Vamos colocar a lista de materiais aí pra você fazer a caixinha junto com a gente? Tira uma foto da televisão, tá? Pra depois você ir comprar o que você não tiver. Você vai precisar de papel com 120 gramas, 40 por 40. É, a gramatura dele é 120, pra ele ser um pouquinho mais durinho, né? Estilete, tesoura, cola branca e um molde, ok? Agora a gente vai te passar a foto do molde, que é esse aqui, ó, que você encontra onde, Paula? Eu vou colocar na rede social. Vai colocar? Tá aí a foto. Eu acho que vocês também vão colocar lá, que é esse aqui que tá na minha mão. Então, essa caixinha dá pra fazer qualquer tamanho, a partir desse molde aí. E dá pra fazer também, sabe o que é que é legal? Quem vende doce, quem vende pão de mel, porque aí já agrega valor no seu produto, porque já vende com uma caixinha toda estilizada e sai barato. E outra, uma surpresinha gostosa, porque a hora que eu abrir, você não vai esperar que ela vai, né, desabrochar. Abrochar, como você pensa que é uma caixinha normal. Aí ela abre o coração. Então, esse molde aqui que você encontra nas redes sociais, tá aqui embaixo, ó, no Instagram da Paula. Daí você vai, fala com ela direitinho e vai atrás do molde, tá? Aí a partir desse molde, pode fazer até uma maior pra colocar uma camiseta, entendeu? Ah, entendi. Aí vai só... Só medir proporcionalmente. Isso, vai num xerocos aí, que tira, que amplia. Isso, vai lá, amplia, faz o maior, pega uma cartolina. A cartolina era um pouquinho menos que 120 de gramatura. Mas tem papéis agora grandes que também põe o molde lá e corta. Que legal. A gente vai cortar, vai ficar assim. Cortou, então. Normal, ó. Pegou o molde lá, vai lá no Instagram, pega. Ai, adorei essa bancada, gente. É grande, dá pra colocar, né? Espalhar, tudo. Adorei. Eu pensei em você. Muito legal. Quando me diário, eu pensei em você. Se eu soubesse, eu tenho um monte de caixinha, tá vendo? Agora a gente assar, tem espaço. Aí, ó, ficou desse jeito. Recortei, ficou desse jeito aí. Aí passei pra minha folha. Ah, daí você põe em cima. Sim, aí, é, que eu acho que não vai dar pra ver, né? Esse aqui é um papel normal, tá, gente? É, isso é uma folha sulfite normal. Aí você põe aqui e vai riscando em volta. Isso. Pra ficar assim, ó. Deixa eu ver se não dá pra ver, mas é porque tá... Dá lápis, tá? É, tá brilhando, né? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui assim pra mostrar. Mas é só o contorno. Tudo bem, é o contorninho, tá? Que você vai passar lápis aqui. Porque lá no molde tá esses risquinhos aqui no meio, mas não mexe agora com risquinho. A gente vai fazer só o contorno. Só o contorno, esses risquinhos lá. Isso. Aí recortou. Aí eu trouxe um recortadinho pra gente, ó. Olha como ele ficou assim. Já tá no papel mais durinho, ó. Isso. Ficou desse jeito. Tá? Passinho. Ou seja, isso aqui, gente, tá pronto. Tá pronto, pronto, pronto pra ela ir lá pegar e fazer, né? Isso. Aí agora eu vou ensinar a fazer o vinco pra gente... Vamos fazer no outro bloco? Vamos. Vamos, sabe o dedinho machucado? Ai, brincando com o filho. Ai, meu Deus. Essas artesãs, né? Não pode machucar o dedinho não, assim. Ah, é. Ainda bem que foi esse. A gente já volta e no próximo bloco a gente vai fazer a evolução das coisas. E hoje a evolução é um pouco diferente, viu? É a evolução do namoro, tá bom? Não sai daí que tá bem legal. Já? Muito bem. E agora a gente vai terminar nosso artesanato. E sabe o que eu tava pensando aqui, Paula? Pra todo esse programa acontecer aqui, tem muita gente que fica por trás das câmeras, né? Esses dias mesmo eu falei da produção toda, que é a produção quem faz aquela mesa linda de limão, a produção quem ajeita aqui, que coloca a aguinha pros convidados, que liga, que fala dos assuntos, que é criativo, não é, Paula? É uma galera sensacional. E agora eu vou colocar vocês. Será que dá pra gente mostrar o nosso Twitter? Vamos ver? Aí, ó! Esse daí é o nosso Twitter, gente. Ó a galera lá, o Rodrigo, o Daniel, quem mais tá ali? Eu tô vendo o Fernando, o Luizinho, o Bob levantando a mão ali, ó. Esse daí, gente, pra quem não sabe, é o coração de toda a televisão. Esse lugar aí é onde eles pulsam o sangue pra que tudo aconteça. E aí são excelentes profissionais que ficam extremamente concentrados, falando aqui na minha orelhinha, né? O que a gente tem que falar, o que a gente tem que fazer, né, Paula? Pra que tudo se desenvolva aí, né? Então, obrigada, um beijo grande pra vocês. Vamos terminar? Vamos lá. Chega de puxação do saco, né? Não, aí eles que seguram a barra, né? Então vem puxar o saco. É verdade, é verdade. Puxando o saco, não. Eles são muito bons. Bom, já fizemos o molde agora. Isso. Aí aqui a gente sempre vai unir, ó, essa parte. Tá pegando aqui de cima? Essas quatro partes. As quatro partes. Você quer ir mostrando aqui? Aí você mostra aqui. Essas quatro partes aqui, a gente vai fazer um vinco. Como que eu faço o vinco? Com o lado contrário do estilete. Tá? De levinho. Aí, ó, a gente coloca a régua. Tá passando daqui, ó. Isso, ó. E faz um vinco. Tá. Não vai dar pra mostrar por causa da cartolina, gente. Mas ela fez só um... Depois na hora de dobrar, aí a gente... Só pra marcar a dobradura. Aí eu vou do outro lado. Uhum. Aqui. É, o resto eu dei uma adiantada aqui. Também fez aqui. Isso. Tá. Aí eu tenho que fazer esse vinco também nos corações. São esses aqui. É sempre onde tá o pontilhado. O pontilhado são os vincos. Nesse molde aqui que você vai pegar na internet, ele já tem um pontilhado, ó, que tá bem clarinho. Mas você consegue ver, ó, um branquinho, né, correndo aqui, ó. É em todo esse pontilhado que você vai fazer esse vinco com o outro lado do estilete. Aí a gente, terminando aqui o coração, o resto eu dei uma adiantada ali. Pra que que serve o vinco? Pra dobrar. Ah, que máximo. Tá vendo? Então nós fizemos aqui. Pra ele ficar retinho. E aqui, ó. Fizemos aqui e aqui. Tá. Tá vendo? E fizemos esse lado também. Perfeito. Tá lá. Aí, na hora de vincar o coração, nós fizemos aqui. Uhum. Aí é só... Pra dentro. Isso, dá uma amassadinha. Gente, muito fácil. Vem os quatro lados. Esse papel já é próprio pra isso, né, Paula? Ele fica, né? É, o papel durinho fica, né? Aí você pode fechar ela enquanto eu falo da... Você acha que eu sei? Você acha que eu sei fechar? Não, vou fechar assim. Como se eu soubesse fechar. Você que ia vincar, eu esqueci. Não. Eu adoro. Vincar eu saberia. Aí. Aqui. Assim. Aí. Ufa. Lá, tá fechadinha a nossa caixinha. Aqui é a tampa. Como vai medir a tampa? A tampa... Pega ali, por favor, aquele mal de nosso. A tampa é esse tamanho aqui de dentro. Hum. Com um centímetro e meio dos quatro lados. Tá. Tá? Pra fechar. Isso. Aí, deu esse aqui. Eu já vinquei também, num centímetro e meio. Então, eu também vou virar aqui. Só não dá. Isso. Nossa, é facinho, gente. E outra, você não vai gastar nada. Nada, nada, nada. Aí aqui, pra fazer... Tá fechando um bombom, né? É. Tem que ser um bombom bom, né? Também fazer um... Aí aqui, dos quatro lados, nesse vinco aqui, eu vou só dar um pique pra caixinha fechar. Perfeito. Tá, ó. Aí, eu trouxe aqui até um chaveiro. Ó, dá pra colocar um chaveiro dentro. Um... Aí, ó. Só colocar uma colinha. Aí, cola. Ela vai virar essa tampinha aqui, ó, gente. Isso. Vou mostrar aqui o final. Acabou, né? É, pode tirar. Ó, olha que surpresa gostosa. Você vai achar que é uma caixinha simples, né? Não é, ó. Ela desabrocha. Meu amor, desabrochando nesse outro vídeo. E dentro dela pode estar ali a história. Pode estar um chaveiro, pode estar uma foto. Um bilhete, né? Tem uns chaveirinhos que você faz com a foto do casal. Fica muito bonitinho também. Se fizer maior, dá pra colocar uma caneca. Sim. Né? Qualquer coisa. Que couber, né? Muito bem. Muito obrigada, Paulinha. Adorei, adorei, adorei. Vou... Tomara que o meu crush não esteja vendo, né? Eu acho que ele tá, né? Mas se ele não tiver, depois eu pergunto. Você viu o programa? Mas é difícil a gente, depois que é casado, o marido lembrar a dia dos namorados, né? Mas a gente tá aqui, né? Obrigada, viu? Vamos pra um rápido intervalo, a gente volta já.